O impacto, eu acho que ele... a gente espera que seja algo positivo. A nossa ideia é que a gente saia daqui com um projeto alinhavado para ser um projeto formal de pesquisa com colaboração internacional para ser aplicado nas agências de fomento do governo. E o outro resultado, que é um resultado mais acadêmico, que é interessante, é que no final do evento nós vamos publicar um livro. Esse livro vai ser editado pela editora da Física, da USP, em São Paulo. E é um livro que vai ter um conteúdo científico muito rico, além de toda a parte de discussão que está sendo feita no evento, vai ser toda documentada, tanto na parte de áudio, então nós vamos ter, além do texto do livro, nós vamos ter junto com o livro dois DVDs com toda a parte de imagem cobrindo todo o evento. Então esse é um resultado importante, porque fica documentado não apenas o texto, o documento que o pesquisador escreveu, mas fica também documentado o que aconteceu nos bastidores no evento. Do ponto de vista acadêmico, esse é o resultado importante que a gente espera.